Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar O Senhor se lembra sempre da aliança Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Lembrai as maravilhas que ele fez Seus prodígios e as palavras de seus lábios O Senhor se lembra sempre da aliança Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da aliança Ele sempre se recorda da aliança Promulgada a incontáveis gerações Da aliança que ele fez Da aliança que ele fez com Abraão E do seu santo juramento A Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança Quinta-feira da quinta semana da quaresma Evangelho de Jesus Cristo segundo João Capítulo 8, versículos de 51 a 59 Em verdade, em verdade vos digo Se alguém guardará minha palavra Nunca verá a morte Os judeus então disseram Agora estamos certos de que tens um demônio Abraão morreu e os profetas também E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra Jamais provará a morte Porventura é maior Do que nosso pai Abraão que morreu E também os profetas morreram Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu Se eu me glorificasse a mim mesmo Minha glória não valeria nada Meu pai é quem me glorifica Aquele que dizeis ser vosso Deus No entanto, vós não o conheceis Mas eu o conheço E se dissesse que não o conheço Eu seria um mentiroso como vós Mas eu o conheço E observo a sua palavra Vosso pai Abraão exultou Por ver o meu dia Ele viu e se alegrou Os judeus disseram-lhe então Ainda não tens cinquenta anos E viste Abraão? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou Então pegaram pedras para o apedrejar Mas Jesus escondeu-se E saiu do templo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje João situa-nos diante De uma manifestação de Jesus no templo O Salvador revela um fato desconhecido Para os judeus Que Abraão viu e se alegrou Ao contemplar o dia de Jesus Todos sabiam que Deus tinha feito Uma aliança com Abraão Asegurando-lhe Grandes promessas de salvação Para a sua descendência No entanto Desconheciam até que ponto Chegava a luz de Deus Cristo revela Que Abraão viu o Messias Nessa revelação Jesus mostra-se Possuindo a visão eterna de Deus Mas sobretudo Manifesta-se como alguém Pré-existente E presente no tempo de Abraão Pouco depois No calor da discussão Quando alegam Que ainda nem tem cinquenta anos Diz-lhes Em verdade Em verdade Vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou É uma declaração notória De sua divindade Podiam entendê-la perfeitamente E também tinham podido crer Se tivessem conhecido melhor o Pai A expressão Eu sou É parte do telegrama Santo Revelado no Monte Sinai O cristianismo É mais que um conjunto De regras morais Elevadas Como podem ser O amor perfeito Ou inclusive O perdão O cristianismo É a fé numa pessoa Jesus é Deus E homem verdadeiro Perfeito Deus E perfeito homem Diz o símbolo Atanasiano Santo Hilário de Poitras Escreve Uma bela oração Dá-nos Pois Um modo de expressão Adequado E digno Ilumina A nossa inteligência Faz também Que as nossas palavras Sejam expressão De nossa fé Quer dizer Que nós Que pelos profetas E os apóstolos Te conhecemos A ti Deus Pai E ao único Senhor Jesus Cristo Possamos também Celebrar-te A ti Como Deus Em quem não há Unicidade De pessoa E confessar A teu filho Em tudo Igual a ti Só a identidade Divina Da pessoa De Jesus É que pode Justificar Uma exigência Tão absoluta Como esta Quem não está Comigo Está contra mim O mesmo Se diga De quando Afirma Ser mais que Jonas Mais que Salomão Mais que O templo De quando Lembra A respeito De si próprio Que Davi Chamou Ao Messias O seu Senhor De quando Afirma Antes de Abraão Existir Eu sou E ainda mais Eu E o Pai Somos um Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Novas Deus Que Faço Novas Todas as Coisas Faço Novas Todas as Coisas Novas